Olá, tudo bem? Vamos continuar falando sobre ansiedade. Como você já sabe, a ansiedade pode ser vista como algo positivo, algo adaptativo, quando eu consigo me preparar para uma situação. Então, a ansiedade tem a ver com essa antecipação de algo que vai acontecer. Então, eu já começo, olha, estou um pouquinho ansioso, então vou me preparar melhor. Então, ela é adaptativa, ela me prepara para. Mas ela pode ser algo também que me impede de agir. E aí, isso não é adaptativo, pelo contrário, isso é desadaptativo, né? E aí, ela passa a ser uma patologia, que causa muito sofrimento, inclusive. O que é que causa a ansiedade? Quais são os fatores que desencadeiam um comportamento ansioso? Bom, eu tenho diversos fatores. Eu tenho fatores internos e eu tenho fatores externos ao sujeito. Lembra? Somos um corpo biopsicossocial. Você tem que escrever isso aí, grifar de todas as cores para nunca mais esquecer. Quem trabalha com pessoas, com o cuidado de pessoas, considera esse corpo como biopsicossocial. Não adianta eu ter conhecimento de toda a questão biológica e esquecer que existe uma psique ali, né? E que existe um meio em que esse sujeito está inserido, uma cultura. Tudo isso influencia. Os fatores internos têm a ver, sim, com o corpo desse sujeito biológico, fatores hereditários, genéticos, que podem influenciar a ansiedade. Então, eu já nasci com predisposições a desenvolver aí um grau maior de ansiedade. Sozinho, isso não é determinante, porque eu não sou só um corpo biológico. Eu também tenho uma mente, né? Que move esse corpo. E aí, eu tenho os aspectos psíquicos envolvidos nesse processo. Então, a maneira com que eu vou lidar com isso, a construção da minha subjetividade, eu posso ter dois gêmeos idênticos, portanto, mesmo corpo, mesmo material genético aí construído, e que vão lidar diferente com essa predisposição. E um pode ser mais ansioso que o outro. Gêmeos idênticos, tá? Ou seja, um único óvulo, um único espermatozoide, dando origem a pessoas muito diferentes. Subjetividade. Mas, não são só os fatores internos. Não é só o bio e o psíquico, né? Eu tenho também o social. Então, fatores externos também vão contribuir nessa questão. Então, o grupo social, a família. Imagina uma criança. Acabou de nascer, né? E aí, a criança tem cólica. Duas crianças. Vamos colocar duas famílias. A primeira tem cólica, a mãe e o pai ficam desesperados, pega a criança no meio da noite, sai na chuva, leva para o hospital, chama o médico. O médico diz que não é nada, ela quer outro médico. A criança está vivenciando toda essa situação. Imagina uma outra criança. Imagina uma outra criança tem cólica. Tem a ver com a nossa construção aí ligada à ansiedade. Só que o meio também não é determinante sozinho. Não é porque essa mãe e esse pai trataram dessa forma que essa criança não vai desenvolver, por exemplo, uma ansiedade generalizada. Não é assim. Você já entendeu isso, né? Então, agora, ela tem fatores genéticos, ela tem fatores psíquicos, ela vai pegar essa informação do meio, que é importante, e construir a sua forma de lidar com tudo isso. Então, a ansiedade, ela tem esses aspectos, ela vai se manifestar de forma fisiológica, importante lembrar isso, né? A ansiedade, ela aparece aí em sintomas como a sudorese, as palpitações, né? Tem diversos sintomas físicos que a gente percebe no sujeito e os sintomas psíquicos. Então, o sujeito está nervoso. Tem gente que você olha e parece que está super tranquilo. Está firme, né? Não treme, não sei o quê. Vai lá na frente e lê. Mas depois ele relata, olha, eu estava nervosíssimo. Eu estava com muito medo. Medo pode ser um aspecto psíquico e não aparecer nenhuma reação fisiológica. Então, isso também precisa ser sempre considerado. Então, eu tenho aí esse corpo biopsicossocial inserido num contexto e que desenvolve graus de ansiedade que se manifestam em diferentes psicopatologias. Por exemplo, anorexia, bulimia. Quantos casos a gente tem desses transtornos alimentares atualmente? Ah, professor, parece que agora tem mais, né? É verdade. Porque o nosso meio nos leva também a acreditar, por exemplo, que um corpo magro tem um valor maior. E aí, eu passo a ter distorções até perceptivas. Às vezes, eu sou magro, mas eu já me sinto gordo porque eu aprendi que eu preciso sempre emagrecer dois quilos. E aí, a gente começa a desenvolver esses comportamentos que constroem aí essas psicopatologias como anorexia, bulimia, que tem sintomas físicos, psíquicos, biológicos. É esse corpo biopsicossocial. Não esqueçam disso. Tchau. 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 Tchau.